...de encarar o jogo de hoje, primeiro tempo muito ruim, segundo tempo melhor, mas insuficiente para conseguir o resultado, imagino eu, o objetivo seria o vitório. E temos também a forma de encarar que nos seis pontos de estupidez contra o América contra o Fomero 4. Eu vou ficar com que versão dessa forma? Boa tarde. Vou ficar com as duas versões, em relação a confronto direto na competição, foram seis pontos contra o América, somamos quatro. Isso aí é uma situação bastante positiva, se conseguimos, algumas equipes nós não vamos conseguir esse número, mas se conseguir somar quatro pontos com todas as equipes do campeonato, a gente atinge o objetivo. E hoje o América passou a ser um concorrente também, se ele vence hoje ele vai a 28 pontos, ele encosta em número de pontos com o Botafogo. Mas a lamentação é, concordo com você, a leitura do primeiro tempo é assim, não é que foi um primeiro tempo ruim, foi um primeiro tempo muito estudado entre ambas as equipes. Nós anulamos as movimentações do América, principalmente pelo lado direito com o Juninho e com o Azevedo. Tanto é que o Felipe Conceição fez um movimento diferente no segundo, ele colocou o Berola, que o Berola é um jogador bastante... Talvez a finalização do Azevedo seja melhor, mas o Berola num contra um, ele é um jogador mais insinuante, mas ele tem mais de improviso, né? E causou um pouco de dificuldade para nós no segundo tempo, a gente anulou o Berola. Mas a melhor chance do primeiro tempo, acredito que foi um cabeceio do malo no primeiro pau e o América, ele chegou através de chute de fada área e algumas bolas que nós perdemos ali no intermediário, alguns erros individuais nossos. Então foi um primeiro tempo muito estudado. Já o segundo tempo foi mais aberto, né? Eu acredito que o América teve chance de ganhar o jogo, nós tivemos chance de ganhar o jogo. A chance mais clara do América foi a do Berola, que ele trocaram a cara com o Daley, um erro de bola que nós perdemos na frente. E nós tivemos, além do gol do Enam, que eu não sei se estava impedido ou não, um lance bastante discutível, tivemos, eu acredito que duas chances dentro da pequena área, uma com o Nadson e outra com o Enam, dois chutes para fora, que eles pegaram o mal na bola. E só o que eu faço é que poderíamos ter vencido o jogo como poderíamos ter perdido, até pela qualidade do equipe do América. Deixamos de somar dois pontos, eram dois pontos importantes, mas o que me deixa de certa maneira bastante confortável é que aquele equilíbrio que eu falei a gente está conseguindo atingir. São dois jogos sem tomar gol, não fizemos gol também, mas como no jogo lá de Salvador, e no jogo de hoje nós criamos as chances, então está faltando ser um pouco mais efetivo. Temos mais um jogo em casa, acredito que uma vitória em casa contra o São Bento, ela pode nos colocar dentro do G4 ou próximo, dependendo das rodadas, e vamos seguindo o caminho, vamos seguindo o caminho, não faltou luta, não faltou comprometimento, e mais uma vez aqui agradecer o comparecimento dos torcedores que estiveram aqui no Santa Cruz, e eles ajudaram bastante no jogo de hoje. Agora, só falando, ainda falando sobre o primeiro tempo, o Emerson, o primeiro tempo com muitos erros de passes dos dois times, não só no Botafogo, tanto no Botafogo quanto no América, você acha que teve mais transpiração, pouca inspiração das duas equipes no contexto desse jogo? O Felipe, assim como eu, eles são dois treinadores que estudam bastante adversários, bastante estudiosos, então as manobras ofensivas do América nós mapeamos, tanto é que no segundo tempo, se vocês forem analisarem, as maiores chances foram jogadas individuais, então o individual, no primeiro tempo, as ações individuais de ambas as equipes estavam muito ruins, concordo com você, erros, assim, não forçados, tanto da parte do América como da nossa parte, até acredito um pouco mais na nossa parte, mas erramos algumas bolas que a gente não costuma errar, os erros de passes, e isso acaba passando uma insatisfação do torcedor, isso acaba gerando uma ansiedade e também uma insegurança para a nossa equipe. No segundo tempo eu conversei bastante com os atletas, tranquilizei, tanto é que eu não voltei com nenhuma alteração, tem mais uma oportunidade para a equipe que eu havia treinado, jogadores como o Eric, como o Enan, o Leonan, tinham feito um bom jogo lá contra o Vitória, e na segunda parte não, na segunda parte a qualidade técnica individual dos dois equipes apareceu um pouco melhor, então acredito que o segundo tempo foi um pouco mais aberto, e se houvesse aqui vitória do Botafogo, vitória do América, não seria nenhum resultado injusto não, e penso que no final das contas o empate acabou sendo o melhor resultado, pelo que foi principalmente no segundo tempo. No Everson, na saída, os seus jogadores disseram que a escolha do último momento dos lances foi equivocada na maioria das vezes, inclusive vendo a sua reação no banco também percebi isso, mas de 11 chutes que seu time deu a meta adversária, apenas um foi no gol, o que se acredita nisso? Ansiedade, insegurança? Não, eu não vou estar arrumando nenhuma amuleta não, foi qualidade, não é que o Natsun tem qualidade individual e o Enan tem qualidade individual, mas hoje, principalmente nessa questão da última bordo da definição, não tiveram bem, não tiveram bem, algumas escolhas equivocadas, nós exploramos bem o lado direito do América, o nosso lado direito, tanto com o Eric, como depois do Diego, no segundo tempo, aí você vê a bola do Eric, aquela bola que atravessa forte, foi muito bem feita, depois nós tivemos a oportunidade de fazer isso aí, mais algumas, fizemos também com, fizemos com o Diego, né, depois na última bola ele teve a condição de fazer a mesma coisa, e aí ele jogou a bola por cima da trave, né, então foi mais mesmo, eu os individuais, que eu venho corrigindo, que eu venho mostrando para os atletas, tenho que ter muita paciência nesse momento, mas o que eu fico assim, de uma certa maneira satisfeito, é que aquilo que a gente trabalhou durante a semana em termos de movimentações, muitas coisas positivas saíram, só faltou a qualidade final para que a gente pudesse fazer os gols e sair daqui vencedor. Oi, Everson, você pedia uma semana de treinamento, todos os times que vão ver aí pela frente, com certeza já vão ver com essas linhas, duas linhas de quadro, fechado, até que o América até saiu um pouco mais, mas é um ano de time já foi fechado, o que o Botafogo precisa fazer para resolver isso, já que isso tem sido uma dor, durante todo o campeonato, o Botafogo não consegue fazer o fator campo ser o seu grande aliado? Eu penso assim, no primeiro momento não pode ter ansiedade, vocês são pessoas inteligentes, vocês viram que nós tivemos um início ruim, e aí o que eu vejo às vezes é que alguns jogadores se abatem um pouco mais do que outros e acabam, de certa maneira, ficando um pouquinho reprimidos, e, vou usar o português, claro que acabam se escondendo um pouquinho do jogo, e aí a nossa ligação passa a ser muita ligação direta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem claro, o Luiz Otávio pegou uma bola no segundo tempo, ele estava livre, e não tinha necessidade dele fazer aquele recuo perigoso para o Dalei, ele teria que ter dominado a bola e ter dado o passo no chão, e depois na sequência vocês viram que ele saiu jogando e ele deu vários passes, então, cobrei dele, o Luiz aparece para o jogo, pela lateral do campo vocês viram que o Pará teve uma iniciativa melhor, o Lucas Mendes teve uma jogada só ofensiva, que foi aquela que ele sofreu a falta, então tem que ter apoio dos laterais, tem que ter triangulações, nós temos um volante que sai muito para o jogo, que é o Marlon, que infiltra, um volante que aparece muito, o Pablo fez um jogo muito legal, o Pablo, certo, ele tem esse passe que ele fura a linha, que ele tem o passe vertical, assim, a gente fez coisas boas aqui, e para que a gente possa vencer os jogos aqui em Ribeirão e ser mais efetivo, falta a gente aproveitar as melhores oportunidades, concordam que no jogo contra o Paraná nós criamos pouco, mas no jogo contra o Andino nós criamos, e hoje nós criamos pelo menos para fazer um gol, então, se você faz um gol, você abre o adversário, a intranquilidade passa para o outro lado, você começa a ter um contra-ataque também, o adversário tem que sair um pouquinho mais, adiantar as linhas, e esse espaço a gente encontra em jogos fora de casa, como foi o caso do Vitória, lá que nós tivemos a chance de ganhar o jogo, então, eu venho trabalhando muito isso, a construção do jogo tem que começar lá de trás com os zagueiros, eu venho incentivando os zagueiros para sair jogando, os laterais para fazer a ultrapassagem, enfim, a gente vem trabalhando muito, vem incentivando os jogadores, e eu tenho certeza que nós vamos melhorar, porque o primeiro passo era a gente tapar o vazamento, a gente estava tomando gols em todos os jogos, eu acho que foi três jogos, nós tomamos seis gols, seis gols em três jogos, três contra o Sport, depois foi um gol aqui contra o Londrina, e tomamos dois contra o Cuiabá, então foram, até falei para vocês que equipes que eu trabalho não estão acostumados a tomar tanto gol, então são dois jogos que a gente não leva gol, e criamos oportunidade, então falta esse equilíbrio aí, não tomar o gol e ser mais efetivo na frente para que a gente possa ganhar. Everson, além de todas as situações que você falou aí, essa ligação direta, você não acredita que também falta um camisa 10 no time, só com o número dentro, não só o número 10 dentro de campo, mas também você não tem esse jogador no elenco, ou apenas tem só o Nathson ali que pode fazer essa função, você já disse que não fala em contratações, mas não é o momento de falar com o diretor do Botafogo e trazer um atleta desse nível? Veja bem, em alguns momentos do jogo, a gente teve que fazer essa ligação direta, o América fez bastante também, porque assim, vamos fazer assim uma situação aqui do jogo aqui, nós jogávamos o América para o lado, o nosso centroavante jogava aquilo do América para o lado, e tanto o Paulão como o Ricardo, ele jogava essa bola longa, só que o América, ele pegou mais a segunda bola, e ele conseguiu criar dentro do nosso campo ofensivo, o América não vinha de trás construindo, as chances que o América veio de trás construindo foram em situações de contra-ataque, que a gente perdeu a bola na frente e eles vieram no contra-ataque, com a nossa equipe armada, o América não conseguiu criar essas situações, e nós foi o contrário, o América pressionou o Botafogo, nós tivemos que fazer a ligação direta, só que nós não pegávamos a segunda bola, então faltou um pouquinho mais de competitividade, um pouquinho mais de agressividade, para ganhar a bola na frente, o Rafael e o Enan segurar um pouquinho mais a bola com o gol, para a gente aproximar, que quando você faz a ligação direta, o teu time tem que sair de trás e você trabalhar no campo ofensivo, e essa questão assim de estar faltando 10, estar faltando 9, volto a dizer para vocês, eu não vou estar comentando aqui, externamente e internamente a gente conversa, todas as equipes do campeonato, não tem nenhum elenco fechado, de Bragantino ao último colocado, todo mundo está se reforçando, o que eu posso falar para vocês, a equipe do Ocedor aqui, a diretoria do Botafogo está dialogando comigo, a gente está conversando, eu estou oportunizando vários jogadores, porque não adianta daqui a pouco você trazer um atleta, e esse atleta ele não, ele não te dá mais qualidade, ele é só mais um atleta dentro do teu elenco, então alguns atletas ainda, a gente está colocando para jogar, está dando oportunidade, tivemos uma infelicidade muito grande ontem no treinamento, ontem não, no treinamento que nós fizemos na sexta-feira, naquele lance lá, o Júlio se machucou sozinho, ele foi dar uma chapada e sentiu novamente o joelho, o Júlio era um jogador importante, o Júlio ano passado, ele tem esse passo de definição, o Júlio ele fez oito gols e deu nove passos para gol, então o Júlio é um jogador que tem essa definição, e ele acabou fazendo falta para a gente hoje, então o que eu posso falar para vocês é isso, a gente está atento ao mercado, mas enquanto não vem nenhum atleta, o maior reforço, são os atletas que a gente tem no grupo, e o apoio do nosso torcedor, que é incondicional aqui dentro do Santa Cruz. A minha última, só para a gente poder entender, sem questionamento, como você tem entendido isso, a gente fazendo a reventura da sua carreira, você perdeu não muito afeito a improvisações, colocar jogador em boa posição, no momento, é claro que necessário, mas hoje especificamente, Nárcio Rubanque, Leonan titular, você pode explicar para a gente? Perfeito, ótima pergunta, assim, o Leonan, ele é um atleta que é lateral esquerdo, mas ele tem uma qualidade mais ofensiva, então, o que eu faço? Eu faço um triângulo no meio campo, o palo fica mais centralizado, eu libero o marco feitas pelo lado direito, e eu libero o Leonan para o lado esquerdo, para eu ter o quê? Para eu ter o triângulo, então eu tenho do lado esquerdo, Pará, Leonan e Murilo ou Eric, que eles têm liberdade para rodar, então eu tenho um triângulo, eu tenho a aproximação e eu tenho o jogo apoiado, hoje o Leonan, e aí não tem como a gente ficar passando pano, ele errou praticamente todas as decisões dele, em contrapartida eu tenho o Nárcio, que é o jogador tecnicamente melhor, só que o Nárcio, e vocês vão ver, que a partir do momento que o Nárcio entrou, o volante deles, que é o Zé Ricardo, começou a jogar mais também, o Nárcio ele não tem essa intensidade de marcação, e de atacar, e aqui também, ele não aguenta também os 90 minutos, o Nárcio, às vezes com 15 minutos, com 20 minutos, ele cai de produção, o que eu pensei hoje? Essa substituição foi trabalhada durante a semana, eu vou começar com o Leonan, o Leonan tem mais movimentação, ele tem mais marcação, e depois eu pego, e coloco o Nárcio, para pegar a equipe deles mais descansada, e deu resultado, tanto é que o Nárcio entrou e criou as melhores oportunidades, essa foi a minha ideia, e não comecei com dois jogadores abertos, como foi lá em Salvador, porque hoje, como vocês viram, as linhas do América, elas viriam mais atrasadas, mais atrás, então eu precisaria de jogadores com mais capacidade de armação, eu não teria profundidade, porque eu não teria espaço para contra-atacar, não teria jogada de velocidade, então, mais ou menos esse é o pensamento, às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas é tudo bem pensado, tudo bem elaborado, as três substituições foram pensadas, às vezes o torcedor fica muito angustiado, e eu falei isso para os atletas, eu poderia ter trocado o Eric, e poderia ter trocado o Leonan no intervalo, só que eu ficaria com uma substituição, só para fazer no jogo 11 horas da manhã, o que aconteceu? Com 15 minutos, o Rafael pediu para sair, eu trocaria, eu teria feito a terceira substituição com 15 minutos de jogo, e nós teríamos mais 35 minutos para jogar, daqui a pouco se eu tenho um jogador com câmera, se eu tenho um jogador expulso, eu perco uma substituição, então, às vezes, o torcedor fica impaciente, a gente também fica ali, mas é tudo um jogo estratégico, e volta a dizer, poderíamos ter vencido o jogo hoje, eu saio hoje com esse sentimento, mas volta a dizer, com uma consciência tranquila, que a gente está fazendo o trabalho, está indo no caminho certo, e o que está faltando a gente para agora é resultado, nós estamos tendo performance, está faltando resultado. O Emerson, você vai ter mais uma semana para trabalhar, no jogo passado, ele veio na frente, o seu time saiu vaiado, teve até protesto aqui, hoje também sai vaiado, como fazer para blindar os jogadores, dessa pressão não chegar aos jogadores, e até que ponto isso te incomoda? Essa falta de vitórias, principalmente em casa, na sua sequência de trabalho também, sem vitórias, até que ponto o Emerson está preparado para isso, e para blindar o seu elenco, está sendo muito cobrado? Eu estou muito preparado, eu estou no mundo do futebol, desde os 7 anos de idade, eu tenho 47, então, desde os 7 anos, são 40 anos dentro do mundo do futebol, e eu sou treinador de futebol desde os 23, então, já passei por vários momentos, momento de liderar o campeonato, momento de ser campeão, momento de brigar por rebaixamento, momento de estar no G4, então, eu brindo o elenco, eu brindo bem o elenco aqui, então, falei para os atletas, não é porque vai ter daqui a pouco uma manifestação, que eu vou tirar os atletas, eu não sou pautado por isso, sou pautado pela minha consciência, né, quero aqui, assim, eu vou discordar um pouquinho do que você falou, eu acredito que o torcedor hoje, ele não valeu a equipe, ele valeu o resultado, porque se a gente tivesse feito o gol, naquela última bola do Nádio, se daqui a pouco o senhor ainda tivesse feito o gol, eles aplaudariam, aplaudariam a nossa equipe, nossa equipe seria aplaudida de campo, porque nós fizemos um jogo, principalmente no segundo tempo, com possibilidade de ganhar, tivemos um início de segundo tempo ruim, onde nós tivemos que nos equilibrar, então, foi legal a participação do torcedor, concordo com ele, que às vezes, eu falei para os atletas, o que o torcedor estava cobrando às vezes, era alguns erros individuais absurdos, que a gente estava cometendo, e isso também me irrita ali fora do campo, e o torcedor, ele é passional, hoje, volto a dizer, hoje, acredito que principalmente no nosso segundo tempo, nós produzimos para vencer, e o que eu posso dizer para o torcedor é isso, é que ele tenha, que ele continue vindo aqui ao estádio, nós vamos dar uma resposta positiva, vamos ter mais uma semana para trabalhar, os atletas, eles estão tendo um entendimento, trabalha aqui, ela está tendo uma evolução, essa evolução, ela não pode, ser muito, muito rápida, ela tem que ser um pouquinho gradativa, porque quando você evolui muito rápido, daqui a pouco você cai rapidamente, então, nós estamos na segunda rodada do campeonato, do segundo turno, melhor dizendo, a gente está invicto, poderíamos ter ganho lá em Salvador, e poderíamos ter ganho hoje, poderíamos ter seis pontos, como poderíamos ter perdido lá, e ter perdido hoje, então, o campeonato, ele é muito nivelado, e o que a gente tem que fazer é isso, aumentar o nosso nível de concentração, ser eficiente, e ter resiliência, saber sofrer no momento certo, saber absorver a conversa do torcedor, mas saber ao mesmo tempo, que nós temos capacidade, de fazer um futebol melhor, e de produzir o resultado, botar fogo, e torcedor quer. Você até ousa a sua frase, porque eu não vou passar o pano, não vou passar a mão na cabeça de ninguém, você citou que o jogador, ele disse que é inseguro, o jogador acaba dentro, a ansiedade acaba tomando um ponto, mas esse elenco do Botafogo, ele é experiente, o jogador já passava no CLB, os otálogos já passavam no CLA, você não acha que isso também, já não tinha que acontecer mais? Porque a equipe do Botafogo, é experiente, os jovens do Botafogo estão no ângulo, que é o doutor, que é o Diogo da Machado, esses talvez poderiam justificar a ansiedade, mas para Leandro Amaro, para o próprio Nadson, para Rafael Costa, para o Luiz Otávio, você entende que isso já não dá mais para aceitar, ou você vê isso como normal? É exatamente isso que eu tenho cobrado, exatamente isso, é assim ó, a tua pergunta é muito legal, eu trabalhei agora no Figueirense, e nós tínhamos um elenco estadual, que a média de idade era 23 anos, então essa insegurança, alguns jogos, quando é um passe aqui, às vezes, ficar um pouquinho omisso no jogo, isso é natural do jovem, o jovem vai passando por especial, até se firmar, e eu acho que vocês veem, às vezes, o meu comportamento ali no campo, chamando alguns atletas, batendo aqui no peito, não, vamos agora, não é porque, o outro vai baixar a cabeça, hoje nós não temos nenhum menino na equipe, não temos nenhum menino na equipe, nenhum menino, nós temos uma equipe com a média de idade, boa para a competição, que hoje, acho que hoje que beira quase 28, 30 anos, então é uma equipe que não é, porra, Darlay, Lucas Mendes, não é menino, Pará, Pará jogou Série A para o Bahia, jogou por grandes equipes também, Leandro Amaro, Leandro Amaro, eu peguei o Leandro Amaro no Havaí, na Série A de Campeonato Brasileiro, Série B de Campeonato Brasileiro 2013, tinha jogado por Palmeiras, por Náutico, Luiz Otávio da Chapecoense, tudo isso que você mencionou, tudo isso é conversado e é falado, mas não adianta eu bater o desespero, daqui a pouco eu fugi da minha característica, eu tenho uma metodologia a ser bastante idade, conversar com os atletas, demorei um pouquinho para vir para cá, porque a gente conversa, então nós temos que quebrar esse paradigma, por que é difícil, ou às vezes é mais difícil você vencer em casa, porque às vezes o jogador coloca dentro da sua cabeça, ele coloca uma barreira e essa barreira tem que ser quebrada, nós estamos dentro de casa, não tem viagem, o sol de Ribeirão Preto tem que ser mais forte para as equipes adversárias, a gente treinou no horário do jogo, então não tem nenhum tipo de muleta que eu quero colocar não, o que faltou para nós vencer hoje, eu acredito que foi a eficiência, eficiência e essa tranquilidade em alguns momentos do jogo, não todo jogo não, você vê que oscila, e isso acontece quando erra em lances em sequência, a equipe às vezes parece que ela desliga, isso não pode acontecer com equipe experiente como a nossa, então além das questões técnicas, táticas e física, essa questão dessa força mental, dessa concentração total aqui no jogo, ela está sendo trabalhada e nós vamos melhorar, pode ter certeza disso. Ele está fazendo parte do grupo, já vinha fazendo antes de eu chegar aqui, é um jogador que tem uma característica bastante interessante, de um contra um, de definição, ele vem fazendo alguns jogos na base para ganhar ritmo, assim como o Gustavo também, e é um atleta assim, um atleta que se ele continuar com o mesmo rendimento, ele vai ter oportunidade. Se a gente não tivesse hoje queimado uma substituição com o Rafael, provavelmente o Dodô entraria no lugar do Murilo, no segundo tempo que o Murilo também deu uma sentida no ritmo do jogo, ele cansou um pouquinho no final do jogo, e o Dodô seria uma boa possibilidade, principalmente de velocidade pelo lado do campo, até brinquei com ele, você está preparado para entrar, e ele é um menino que falou para mim, deu um afirmativo, fez a resposta afirmativa, até porque se ele não tivesse condição de entrar, ele não estaria no banco, até porque aqui o Botafogo não é um lugar para você fazer experiência, é uma equipe que busca objetivos altos na competição, é uma equipe que está muito bem estruturada, e o menino da base, para ele ficar no banco e fazer parte do grupo profissional, ele tem que estar preparado, então é isso que eu posso dizer para você, ele está ali e a qualquer momento, assim que fazer por merecer, ele pode ter uma oportunidade. É, mas eu vou encerrar a minha parte, até porque a gente já está no final da sua entrevista, eu queria que você me fizesse uma parte sobre Eric Luiz, um jogador que está sentindo, a torcida está impaciente, um jogador que não consegue dar sequência de passos, erra muitos passos, a gente percebe que, taticamente, talvez ele esteja até dizendo, mas você não acha que essa insegurança, essa pressão da torcida, está atrapalhando o Eric Luiz, talvez tirando da sua equipe, aquele brilho, o ataque, o botador chegar, e efetivamente começar a fazer com isso. Olha só, essa cobrança em cima, eu conheço o Eric, desde 2015, ele trabalhou comigo em Joinville, e o Eric, ele é um atleta ainda que ele precisa, ele precisa se firmar na carreira, ele tem um momento, tem um momento na carreira, que ele é outro que não é um menino também, ele precisa se firmar na carreira, e eu venho conversando muito com ele. O biotipo dele, o Eric tem biotipo, para jogar a série A do Campeonato Brasileiro, para jogar exterior, ele é atleta forte, ele lembra, às vezes, eu posso falar, às vezes, que ele sei não é racismo, lembra aqueles negrão forte, que joga na Liga dos Campeões, que joga no Campeonato Inglês, ele tem muita velocidade, tem muita força, aquela jogada que ele fez, que não fez o gol, ele tem que fazer ali, dez vezes no jogo, e às vezes, o que acontece? Fez uma no jogo, e você veio cobrando ele para fazer. Olha só, se ele faz essa jogada do gol do Enam, e o gol é validado, e teve uma bola no primeiro tempo, que a bola passou pelo Rafael, e ele foi dominar errado, se ele faz o gol, ele poderia ter feito um gol no jogo, e ter dado uma assistência. O que que aconteceria? Ele sairia aplaudido, e ele faria parte dele. Então, ele está me atendendo, nessa questão técnica, na questão tática, melhor dizendo, de cumprir, é impressionante, eu falo com ele, Eric, é impressionante, você está sempre bem colocado para receber a bola, só que a tomada de decisão, é uma tomada de decisão errada. Então, não tem como eu esconder aqui, não tem como eu vim aqui e falar, e é uma coisa, o que eu estou falando aqui, o que eu falo publicamente para vocês aqui, é porque eu já falei para o atleta, é porque eu já falei para ele. Então, peço para o torcedor, que tenha, que dê mais voto de confiança para ele, é um jogador que ele pode nos ajudar bastante, não estou dizendo que ele vai ser titular ou não no próximo jogo, que ele daqui a pouco vai ter uma sequência maduradora, porque a sequência depende daquilo que ele produzir, e ele está tendo oportunidade, ele está tendo oportunidade, o Leonan já teve o segundo jogo como titular, Eric já, eu acho que é o terceiro ou quarto jogo como titular, então não tem que ter um aproveitamento, porque tem outros jogadores dentro do elenco, que estão crescendo também, e daqui a pouco eu vou colocar para jogar, então essa cobrança é feita com ele, ele poderia ser o cara do jogo, ele poderia ser o cara que deu uma assistência para gol direta, e o cara que fez o gol, só que ele tem que ser mais, ele tem que ser mais efetivo, ele tem que ser mais efetivo, acreditar mais em si, acreditar mais em si, ter mais confiança no futebol que ele pode, que ele pode apresentar, ele pode ajudar muito o Botafogo, porque o Eric tem essa jogada, ele tem essa jogada de velocidade, por que que não faz? É falta de confiança, é isso que a gente estava conversando aqui, e é um atleta, é um atleta que não é novo, então, isso aí que eu venho incentivando, agora o que que eu vou fazer? Vou pegar, vou mostrar as jogadas para ele, olha aqui, olha o espaço que você tinha, olha o que você poderia ter feito, você tomou essa decisão, era para ter tomado essa, então, esse é o meu trabalho como treinador.